Tá enjoado da fiel, mano? Não quer mais saber da amante? Só não pode ficar sem mulher Então chama que ela vem Vem substituta, vem Vem substituta, vem Vem substituta, vem fazer o Kama Sutra Vem, vem substituta, vem Vem substituta, vem Vem substituta, vem fazer o Kama Sutra Oi, eu sou réu Kama Sutra Então vem substituta Eu sou réu Kama Sutra Então vem substituta, vem Vem substituta, eu não quero a fiel Nem amante, arranja eu uma substituta Então vem substituta, vem Vem substituta, eu não quero a fiel Nem amante, arranja eu uma substituta Então vem substituta, vem Vem substituta, eu já larguei minha dita Porque era só por em ação E procurar minha amante Só quer dinheiro em meu carrão Mas como eu não tô de bobeira Arranja eu uma substituta Uma mulher ideal Isso é mar, nunca uma sutra Já larguei minha dita Porque era só por em ação E procurar minha amante Só quer dinheiro em meu carrão Mas como eu não tô de bobeira Arranja eu uma substituta Uma mulher ideal Isso é mar, nunca uma sutra É só chamar que ela vem Chama, chama que ela vem Chama, chama que ela vem Então vem substituta, vem Vem substituta, vem Vem substituta, vem fazer o camasutra Então vem substituta, vem Vem substituta, vem Vem substituta, vem fazer o camasutra Vem substituta, vem fazer o camasutra Eu não quero a fiel Nem amante Arranja eu uma substituta Eu não quero a fiel Nem amante Arranja eu uma substituta Então vem substituta, vem Vem substituta Joga na minha cara Desse jeito Tu me tortura Então joga, joga, joga Joga, joga Joga na minha cara Desse jeito Tu me tortura Então joga, joga, joga Joga, joga Joga na minha cara Desse jeito Tu me tortura Então vem substituta Vem Vem substituta Vem Vem substituta Vem fazer o camasutra Vem substituta Vem Vem substituta Vem Vem substituta Vem fazer o camasutra Vem substituta De fazer o caminhão